A Mitanalesc quer transferir para o Estado a responsabilidade por crimes cometidos por apenados durante as chamadas saidinhas temporárias. Somente neste ano, dos 6.468 presos que tiveram o benefício concedido, 189 não retornaram para as unidades prisionais. No último domingo, um policial militar rodoviário estadual foi vítima de um atropelamento enquanto trabalhava. O suspeito de atropelar e matar o PM é justamente um homem de 26 anos, beneficiado há pouco mais de um mês com a saída temporária da prisão. Ele é considerado foragido do presídio regional de Blumenau. A saída temporária, também conhecida como saidinha, é um direito concedido aos presos do regime semiaberto com base no bom comportamento e também no tempo do cumprimento da pena. O benefício está previsto na lei de execução penal e tem uma duração de sete dias. Cada preso tem direito a quatro saídas por ano. E para esse representante da OAB Santa Catarina, o controle feito para que o apenado tenha acesso a esse benefício é altamente rigoroso. Inicialmente, a unidade penal pela administração prisional deve certificar o chamado requisito subjetivo para a concessão desse benefício, que nada mais é que atestar o bom comportamento carcerário desta pessoa. Se os requisitos estiverem preenchidos, é feito um pedido perante a execução penal que vai ser submetido inicialmente ao Ministério Público. Após o parecer do Ministério Público, o pedido é encaminhado ao juízo da execução penal, que novamente fará um controle, uma análise, se o preso preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da saída temporária. Mas em 2021, dos 14.592 presos beneficiados aqui no Estado, 390 não voltaram. Esse ano, até agora, a saídinha beneficiou 6.468 apenados. 189 ainda estão nas ruas. E é quando estão nessa situação que alguns cometem crimes, como no caso do PM atropelado. Foi isso que motivou o deputado estadual Sargento Lima a propor um projeto de lei para responsabilizar o Estado por qualquer dano causado pelos presos nas saídas temporárias. Todos os feriados nós vimos aumentando consideravelmente o número de roubos, o número de violência, principalmente a violência doméstica. E sem contar os crimes contra a vida, constitucionalmente, eu te afirmo com 100% que ele é constitucional, porque ele não invade nenhum outro tipo de esfera, de forma alguma, e é sim de responsabilidade do Estado cuidar, inclusive, da própria segurança do apenado. Então, se ele está lá na rua, ele continua sob a tutela do Estado, ele tem que ser responsabilizado pelos atos dele. Segundo o parlamentar, a ideia é garantir a proteção das pessoas e não proibir ou limitar o benefício dos presos, que já é garantido por lei. O projeto de lei tramita na Alesc, por enquanto na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda precisa passar por outras três comissões permanentes da Casa antes de seguir para a votação em plenário. Mas, na opinião deste advogado criminalista, a proposta é inconstitucional. O deputado Sargento Lima quer atribuir ao Estado, como ente federado, uma responsabilidade objetiva e indemnizatória em razão de cometimento de algum delito, que implique em dano à vítima. Acontece que o benefício não é concedido pelo Estado, como ente federado, ele é concedido na lei das execuções penais, portanto, é uma lei federal. Então, se responsabilidade do objetivo houver, não seria por parte do Estado, exemplo, Santa Catarina, onde a lei pretende ser aplicada, mas da União.